Dungeons of Hinterberg é o primeiro jogo da Microbird Games, um estúdio indie. Ele foi lançado essa semana, está disponível na Game Pass e combina elementos interessantes de outros títulos de sucesso. Eu recebi uma aqui do jogo, finalizei ele e agora vim aqui dar a minha opinião. Para acompanhar mais vídeos desse estilo, se inscrevam no canal. Comentando sobre o gameplay do jogo, ele é separado em áreas. Tem o vilarejo principal ali, a cidadezinha onde é iniciado. E aí o player pode ir até áreas que vão ser um mini mundo aberto ali, segmentado. Estilo é no Monster Hunter World, por exemplo, para quem já jogou. São quatro áreas que contém diversas dungeons espalhadas por elas, que tu vai explorando, encontrando batalhas, baús. E até é mais linear do que aparenta e tu chega em portas que levam para dungeons mágicas. Existem 25 dungeons na história do jogo e as batalhas são no estilo hack and slash de ação. Cria uma pequena arena ali e os inimigos começam a surgir. Aí o player vai ter um ataque leve, um ataque pesado e algumas habilidades de ataque que vão sendo liberadas ao longo do jogo. Também existem habilidades mágicas que cada área tem as suas. Como funciona? Na primeira área, por exemplo, tuas duas habilidades vão ser uma bomba e um gancho. E aí lá vão ter, sei lá, sete ou oito dungeons. Tu vai resolver essas dungeons com essas duas habilidades que tu pode usar em batalha também. Na segunda área, essas habilidades trocam. E aí você torna, por exemplo, um furacão e um negócio de arremessar à distância. E aí as seis ou sete dungeons que tem nessa outra área vão ser resolvidas com essas habilidades. Então os puzzles mudam também dependendo da área que tu tá. E isso dá uma boa dinâmica pro jogo. A personagem vai ter sua barra de vida e também a sua barra de mana, que pra usar essas habilidades em batalha vai ser consumida. E aí as dungeons vão ter diversas formas de progressão. Todas vão ter algum puzzle ou outro ali, alguns mais simples que outros. Baús pra serem encontrados, pra ter itens. E o vilarejo é o ponto de retorno. Aí o jogo tem um sistema de dia e noite. Tu vai ir pras dungeons durante a manhã, resolver uma dungeon. E aí tu retorna pro vilarejo, que é onde tu vai passar o turno da noite. E tem um sistema igual o de persona. Tu vai escolher com qual personagem do vilarejo tu vai passar aquela noite. E vai melhorar a relação com eles. E isso vai resultando em bônus do gameplay. Quando tem sessões de plataforma dentro das dungeons, ela é bem guiada também. Não tem, por exemplo, como tu errar um salto numa escalada. O jogo só mostra o botão ali pra te apertar e aí a personagem salta sozinho. Não tem botão de pulo também. Então é só tu correr na direção certa que ela pula automática. Então é bem controlado de forma automática nesse sentido. E o jogo tem diversas opções de fast travel também. Nas batalhas tem um rolinho também. Dá pra travar a câmera nos inimigos. Me lembraram as batalhas do Hi-Fi Rush. E as dungeons é bem no estilo dos Zelda clássicos, mas mais lineares. Então é essa combinação de todos esses jogos aí que eu citei. Falando da história, o player vai controlar a protagonista chamada Luisa. Ela vem de Viena passar as férias em Hinterburg. Um local nos Alpes que tem uma espécie de magia rolando por ali. Ela conta que na infância gostava de ir até cavernas explorar e que em uma tinha uma bruxa, inclusive. E aí ela busca essa sensação de aventura novamente. Lá em Hinterburg existem 25 masmorras mágicas, que são as dungeons do jogo. Então a história que eles estão contando é o jogo em si. E eu acho isso uma coisa sensacional de como eles implementaram uma motivação numa espécie de mundo real pra criar o jogo em cima. E aí começam a ter acontecimentos estranhos ali, algum mistério surgindo, envolvendo as dungeons, uma possível vilã e tudo mais. E o player vai progredindo e explorando. Mas é um vilarejo no mundo real que tem um histórico de uma certa magia. Diversos personagens moram ali ou estão passando férias ali também. Eles são bem distintos e o player começa a conhecer cada um deles. E a escrita do jogo é ótima e é muito real. Em diversos momentos dá pra ver personagens de forma sincera, assim, perdendo a paciência. Ou se abrindo um pouco mais. Ou discutindo, não querendo perder tempo em alguma conversa. Eu gostei bastante da escrita que eles fizeram. Falando da apresentação do jogo, tem tradução pro português nas legendas. Não tem voiceover, é tudo leitura. E como vocês podem perceber, o visual é bem único. E é uma coisa que eu não sabia muito bem o que esperar, mas acabei gostando mais do que eu imaginava. Os personagens são cheios de estilos, a trilha sonora é bem boa também. E tem uma boa variação de inimigos, apesar do visual deles ser sempre o mesmo, no mesmo estilo. Porque é algo que faz sentido com a história. Tem uma boa combinação deles ali nas batalhas. E os chefes são muito legais no final. O jogo tem algumas mudanças de perspectiva em certas dungeons. Também fazem um ótimo trabalho nesse sentido. Falando dos diferentes sistemas que o jogo tem. Tem três opções de dificuldade pra escolher no início. O player vai coletar recursos pelo cenário, tanto dentro das dungeons quanto fora. E aí vai poder trocar depois por algumas recompensas. Tem um sistema de hinterbucks. Eles constroem isso dentro do mundo real, digamos assim. Tu chega no hotel ali e paga pela estadia com o teu cartão de crédito. Mas nas dungeons tu vai receber um dinheiro separado, que é esse hinterbucks, que só pode ser gasto ali naquele vilarejo. E aí vão ter lojas com equipamentos. Esses equipamentos podem receber melhorias. Dá também pra vender equipamentos que a gente encontra nas dungeons pra fazer mais dinheiro. Dá pra comprar poções. Então tem todo um sistema, uma economia ali dentro do vilarejo. Quando tu chega numa dungeon, ela mostra a dificuldade que aquela dungeon tem. E o teu personagem vai ter um número pra ataque e pra defesa. Então de acordo com os teus equipamentos, vai dizer, por exemplo, Nós temos nível 6 de ataque e 5 de defesa. E essa dungeon é nível 5, então dá pra fazer ela de boa. E aí vai ter todo esse sistema. O player também vai equipar amuletos na personagem. E esses amuletos são determinados por espaços. Então um amuleto pode ocupar 1, 2, 3 ou 4 slots. E se tu usar recursos pra melhorar esses amuletos, a melhoria é reduzir o tamanho de espaço. Não aumentar o atributo ou o bônus dele. E aí chega um ponto que o player consegue ter vários amuletos porque cada um tá maximizado ocupando só um espacinho, mesmo sendo muito bom. E essas relações que a gente cria com os moradores do vilarejo liberam novos elementos do gameplay. Tem um sistema de combos daqueles estilo beat'em up que vai contando quanto mais hit tu vai dando, vai aumentando o número do bônus e assim melhorando algum atributo. Tu só libera isso fazendo amizade com um personagem específico. O sistema de melhoria de equipamentos também é só se tu fizer amizade com uma outra personagem. Então é interessante de como cada player vai ter a sua ordem, de como vai descobrir tudo isso, pois vai começar por cada canto e vai ser um sistema meio aleatório. Mas o jogo consegue balancear muito bem isso. Ele inclusive avisa no início. Não vai ser possível tu maximizar tudo com todo mundo. Então jogue de uma forma natural e explore os personagens que tu gostar mais, pois vai ser tudo meio dinâmico. A personagem também vai ter atributos sociais que são fama, diversão, familiaridade com o local e relaxamento. E aí conforme tu vai passando o tempo com os outros personagens ou dependendo do que tu vai fazendo, isso vai aumentando. Completar dungeons aumenta 5 no limite da tua vida. Se tu não ir pra uma dungeon e ficar descansando, aumenta 10. Então tem toda uma dinâmica de como tu passa o dia a dia, estilo um persona, como eu citei, e o calendário vai progredindo. Então tem uma limitação, tu tem que escolher o que tu vai fazer. Mas tudo gera algum benefício. E aí quando tu chega no teu quarto pra dormir à noite, tu pode optar por ficar acordado até mais tarde vendo TV ou lendo um livro. E isso vai dar um bônus também pros atributos. Mas aí no outro dia tu vai acordar cansada e vai ter menos 25% da tua vida máxima durante aquele dia. E o jogo faz um resumo de tudo que tu conseguiu durante as últimas 24 horas, digamos, os bônus que tu conseguiu e tudo mais. Falando dos pontos positivos, a progressão é contínua. Todos esses sistemas que eu tava falando acontecem todo dia ali dentro do jogo e sempre resultando em algo. É muito satisfatório ver a personagem no ponto que ela tá chegando comparado a como tava no início com as limitações e tudo mais. E é num ritmo sensacional. Eu demorei cerca de 15 horas pra finalizar o jogo e senti que consegui progredir muitas coisas fazendo todas as dungeons, óbvio. Não tem nenhuma dungeon opcional, já aviso. Então o player vai passar pelo menos um mês ali no vilarejo e vai dar uma sensação legal de progressão. Os mistérios que a história vai introduzindo são muito bons. Tem uma intriga que é criada de forma genial. E a variação das dungeons também é muito boa entre as áreas. Como eu falei, em uma área tu vai ter uma opção de ter uma bomba, mas em todas as outras áreas não. Então, das 25 dungeons, só umas 6 ou 7 vão ter as mesmas habilidades. E isso cria uma variação de design genial. E também algumas dungeons mudam a perspectiva da câmera, o que é algo bem legal. O jogo tem um charme bem específico também, que é difícil comparar com outras questões. Mas o vilarejo tem um certo aconchego ali. Os personagens, conforme tu vai conhecendo mais eles, fica legal sempre aquela sensação de retornar pra ele depois de uma dungeon, poder passar a noite conversando com alguém ali, aprendendo alguma coisa a mais. são personagens legais de conhecer no geral. Falando dos pontos negativos, algumas áreas são piores que as outras. Lógico, eu citei essa diferença de habilidades. Tem algumas que a pessoa vai gostar menos. Tem uma que eu gostava bem menos que as outras três. Mas acontece, faz parte. As dungeons podem se estender mais do que o necessário, na minha opinião. Ali, as finais, algumas começam a ficar bem longas e repetir alguns puzzles, algumas ideias, alguns puzzles mais lentos, tem um ritmo diferente e tudo mais. e a movimentação da personagem não é tão fluida. Como eu falei, não tem um botão de pulo. Tu só corre no ângulo certo até um precipício ali pra acertar um salto e é automático. Então, tem algumas restrições a mais. Também é um pouco mais demorado pra uma escalada, pra descer de onde tu tiver pendurado. Pra descer uma escada, por exemplo, é bem lento. Tem toda essa questão de limitação, mas nada que comprometa. e às vezes o player perde o controle ali, como eu falei, já que ela pula automático, tu pode ir muito próximo de um precipício e ela achar que tu tá tentando pular e ela se atira. Então, acontece. Dungeons of Hinterburg é uma das melhores surpresas de 2024 e uma ótima opção pra quem busca um jogo de ação hack and slash animado, estilo Hi-Fi Rush, com dungeons no estilo dos Zelda clássicos, mas um pouco mais lineares, e um sistema de calendário com opções de relacionamento, estilo Persona. Quem curte ao menos duas dessas características, eu recomendo dar uma conferida nele. O visual não vai ser do agrado de todo mundo, mas eu gostei mais do que eu esperava. Dungeons of Hinterburg é um candidato a terminar no meu top 10 de 2024 e uma ótima estreia do estúdio. E minha nota final é 8.5 de 10. e uma ótima estreia do estúdio. 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 Obrigado.